Todo mundo conhece alguma marchinha de carnaval, isso aí desde pequenininho. Tem as mais tradicionais, que sempre estão presentes nos carnavais e tem que estar. Mas todo ano tem um concurso muito criativo de marchinhas. São as marchas também de rancho que entram nessa história e que elegem melhores daquele ano. E hoje à noite tem o resultado dos vencedores do concurso. Quem vai explicar melhor pra gente vai ser o Celito Esteves, não podia ser outra pessoa, né? Junto com o Alex Fernandes. Vamos lá! Um belo teatro, um público envolvido com arte, músicos afinados, marcando o compasso. Os artistas ainda estão atrás da cortina preta. É aqui que o som começa. Sim, aqui estão as vozes que vão abrilhantar este momento. Vai aquecendo, vai! Que o público tá se acomodando pra ouvir marchinhas de carnaval. Lá, 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 lá. Que festa boa é essa? Que concurso legal, né? Muito, muito. Muito importante que não morra. Muito importante que as crianças saibam que existe essa música maravilhosa de carnaval, que são as marchinhas. É uma música alegre, pra cima. Pois é, e eventos como esse dão força à tradição. Esse pessoal, que se reveza no palco, está numa competição, um festival de arte, música, onde são avaliadas letras e interpretações. E é legal saber que esse concurso não é de hoje, não. É de outros carnavais. Já acontece há 19 anos. E a história desse ano, 2020, é a seguinte. Começou com 75 inscritos. Aí eles passaram por uma eliminatória, sobraram 24. Os que estão se apresentando aí no palco, diante dos jurados. Daqui vão sair os melhores, pra passar por uma outra eliminatória. Legal, né? Tranquilo e gostoso pra quem tá curtindo. Um pouco tenso, sim, pra quem tá na mira dos jurados. Estamos aqui fazendo apuração, né? Contando os pontos, somando. É, porque é uma expectativa muito grande em cima do que vocês põem aí no papel, né? É, com certeza. Estão todos esperando por isso, né? Estamos aqui acelerando pra dar o quanto antes o resultado final. É assim que é. Alguém tem que escolher e dar nota pras canções e pros cantores de responsa aí. Afinal de contas, são músicas extremamente bem compostas, tanto na letra, melodia, harmonia, enfim. E todo o cuidado que a comissão está tendo aqui é de poder analisar tanto letra, melodia, criatividade, afinação, interpretação. Então, com certeza, cada ponto aqui será extremamente importante pra composição da grande final. É música pra mais de hora. Aliás, pra mais de duas horas. É um espetáculo de bom tamanho, dinâmico e de muito bom gosto esse no Teatro Álvaro de Carvalho. Você viu que tá rolando já, né? A marchinha legal lá dentro. Mas tem o pessoal fazendo barulho aqui fora, que eu vim conferir o que é isso, ó. Aí, ó. Camisas de futebol. Vai, 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 vai. Cria do mundo, vem longe do meu lugar. Nós somos da velha guarda da Dascuia e vamos concorrer agora com a nossa marchinha que se chama VAR. É que o VAR tá dando muito problema, né? É, o VAR tá dando muito problema. E sabe que pra brasileiro é meio complicado, né? A gente sempre tem aquele jeitinho que se resolve. O VAR tá incomodando. O VAR tá incomodando. Show de bola. E olha o estilo teatral desse pessoal no palco, que agita bacana. A linha deles é de marchinha e não de marcharrancho. Cada uma tem seus traços diferentes. Você pegou aí a diferença de marchas e marcharrancho? É fácil, bem simples. A marcharrancho é aquela que puxa algo do coração, tem um sentimento envolvido e geralmente fala de algum lugar. Tipo, Rancho de Amor à Ilha, do poeta Zininho, que é o hino de Florianópolis, um pedacinho de terra perdido no mar. É uma marcharrancho e saiu de um concurso como esse. Já a marcha, marcha mesmo, a marcha é aquela que tira sarro de alguém ou de alguma situação. Pra tirar onda mesmo. E a turma se diverte com temas variados. As letras todas têm assuntos locais, que se referem ao que o povo geralmente conhece. Vem zedeiras, por exemplo, tá na linha da marcharrancho. Já essa que fala do mar da Bahia Norte, liberada pro banho, é marcha, pra tirar onda. Até o meu voto não se atuou, espera que essa lua chegar. Mas avisou, só vai se voar, depois de um pretendo. Que maravilha! Dá pra curtir legal num espetáculo como esse. Quem é de casa já conhece. Quem vem de fora, entra na festa fácil, fácil. Né, Paulista? Muita saudade, né, o carnaval família, as marchinhas, a alegria, o brilho, dos pierrons, das colombinas. Tudo maravilhoso. Pois é, pena que tá chegando ao fim. Por hora o concurso está fechando as cortinas pra retornar hoje à noite com os finalistas. Vai, vai, pessoal. Acabou, tá na hora de ir embora já. Ah, não, não, eu tô fechando. Acabou, nossa. Não, meu filho, tá muito cedo pra farra, é muito bom. Mas disseram que terminou, o locutor falou, ali no palco. Não, acabou nada. Agora que tá começando. Quando não apagar a luz, não fechar as portas aqui. O carnaval já termina quarta-feira. Bom, então segue o baile e pode voltar à noite se quiser, que tem mais. Vai, vai, vai. Liga no mundo, vem hoje no meu lugar. Liga no mundo, vem hoje 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 no mundo, vem